E aí, amigas, tudo bem por aí? Olha, o vídeo de hoje é pra quem gosta de perfume baratinho, perfume em conta. Eu comprei uma caixa de perfume, gente, por menos de 100 reais. E eu vou mostrar pra vocês tudo que chegou por aqui, mas assim, se você só gosta de perfume caro, esse não é um vídeo pra você. Mas se você gosta de economizar o dinheirinho, pagar menos, né, até uma fase meio apertada, mas quer ficar perfumada e perfumada, então assiste esse vídeo que eu tenho novidades aqui pra mostrar pra vocês. Lembrando que eu vou deixar os valores pra vocês, né, gente? Ficou menos de 100 reais por 1, 2, 3, 4, 5 perfumes. Então, eu vou começar mostrando pra vocês esse daqui, ó, que é o Carlinhos Maia, ele é da Jequiti, é a miniatura e, gente, eu vou bater palma mais uma vez pra Jequiti, porque eu acho incrível essas miniaturas aqui. Primeiro, o valor. Você vai pagar entre 10 e 25 reais, depende de onde você vai comprar, depende da promoção. Então, assim, é muito em conta. Primeiro valor, a quantidade de 25 ml, né, a gente pensa bem, de repente, os perfumes que a gente compra de 30 ml importados, eles custam de 200 pra cima 300, pode ser 60 e pouco na promoção. Então, você já tira ali um valor, poxa, 25 ml é uma quantidade boa de perfume entre 10 e 25 reais. Outro benefício. Ah, eu comprei, não gostei. Não perdeu tanto dinheiro, né, gente? Outra coisa, coisa, ó, uma miniatura, né, vem na caixinha direitinho. Não gostou, pode presentear alguém, enfim. Então, assim, o primeiro que eu tô mostrando aqui pra vocês é esse aqui, ó, o Carlinhos Maia. Vou dar uma borrifadinha. Esse aqui, gente, ele lembra o Fantasy. Lembra bastante. Já na primeira borrifada, pra mim, já me lembra o Fantasy. Então, esse aqui é o primeiro perfume. Jogar travinha fora, né, que eu não uso. Primeiro perfume que eu comprei dessa caixa. O segundo perfume que eu vou mostrar pra vocês, eu já tenho. Ruti fez backup, fiz, gente, tava 10 reais. É um perfume que eu gosto muito. E eu fiz um backup. Pra quê? Não sei. De repente eu posso dar de presente pra alguém, de repente eu posso levar na minha bolsa, um dia se eu for viajar. É esse daqui, já tirei até da caixa, ó. Patrícia Bravanel Essence. Gente, que nenenguinha, muito fofinha. E assim, o frasco é igual, né, só não tem a tampa, enfim. Mas o frasco é o mesmo formato, gente. Que perfume gostoso. Esse Patrícia Bravanel Essence é um vício por aqui. Eu uso o meu, e eu acabo até que meio que escondo pra trás dos outros, porque eu não sei se com vocês é assim. Parece que a gente vicia de ficar usando, usando aquele cheiro. Então, pra não usar toda semana e revezar, usar os outros, né, fazer o rodízio, então eu deixo pra lá. Também comprei, então, Patrícia Bravanel Essence. Gente, que perfume gostoso. Inclusive, eu não sei se eu vou ficar, se eu vou presentear, mas eu comprei pra aproveitar o valor. Sempre aparece no aniversário alguma coisa pra gente fazer, então eu comprei aproveitando o valor. O segundo, o terceiro, né, que eu comprei aqui é esse daqui, ó. É o Cláudia Leite, que também é uma miniatura. Esse aqui eu comprei, eu nem mostrei pra vocês, né, mas eu ganhei de uma amiga do trabalho o hidratante Cláudia Leite. E como eu tava ali fazendo umas comprinhas, eu falei, ah, vou bem pegar o perfume. Eu já tive esse perfume aqui. Faz muito tempo, eu já tive. E também já tive hidratante. Então, como a minha amiga me deu hidratante e tava também lá na promoção, super baratinho, eu também comprei o Cláudia Leite. Deixa eu ver se aqui na caixa eu falo alguma coisa sobre ele. A sofisticação de uma estrela, provocante jasmin do Egito e as rosas da Turquia oferecem glamour à fragrância. Notas vibrantes de gengibre e bergamota são envolvidas delicadamente pelo Patrícia. Caminho olfativo, chip sensual. Então, vocês também vão ver os usadinhos da semana. Esse aqui eu comprei pra mim mesmo por conta de já ter ganhado, né, o hidratante pra poder fazer a duplinha. O próximo que eu comprei eu não conheço, então vou borrifar junto com vocês. Esse aqui que é o Cláudia Leite Charme. Vamos ver o que tá escrito aqui. Todo charme e elegância da Cláudia Leite traduzido em uma envolvente combinação de notas florais com delicioso toque de baunilha. Docinho, será? Caminho olfativo é floral vibrante. Vou abrir. Esse aqui eu não conheço não, gente. Vou conhecer juntinho com vocês. Mas como tá super baratinho, né, eu tô, gente, muito viciada com os perfumes da GQT. São muito em conta e a GQT melhorou demais, gente. Muita gente não compra, tem preconceito ainda. Eu entendo, porque eu também já tive esse preconceito, mas tá ótimo. Vou borrifar, deixa eu ver onde, que eu já borrifei alguns perfumes aqui hoje. Vou borrifar aquele meu pulso. Docinho, gente, sabia. Quando fala baunilha, a gente imagina que vai puxar pra esse docinho, né? Docinho. Eu acho que tem alguma fruta vermelha aqui, não sei qual. Mas aí eu vou usando e vou contando pra vocês. De repente nem tenha, né? De repente mistura com algum que eu já tenha usado. Mas assim, bem docinho, gostei dele também. Vou usar e vou contar pra vocês aí nos dados da semana. E aí eu também comprei o lançamento, que é o Euglen Night. Gente, esse splash aqui é um perfumão. Não sei nem o que ele tá fazendo nesse frasco aqui de splash, porque, olha, tem uma potência. Isso aqui fixou o dia todo na minha pele. Projetou bem na primeira hora, mas você precisa gostar de uma pegada de perfumão, tá? Que o cheirinho dele aqui é bem potente. Tem essa vibe, mas de perfumão. Daí eu comprei também esse splash aqui. Perfume, né? De 200ml. E tem mais duas coisinhas aqui na caixa, que aí, assim, eu comprei menos de 100 reais de perfumes, mas a compra toda, na verdade, deu menos de 100 reais. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei a caixa do sabonete também, né? Da mesma linha aqui, pra poder conhecer. Vem 4 unidades de 90 gramas. E também comprei o batom. Eu vou abrir aqui, que eu nem lembro, gente, a cor. Eu peguei o batom porque se a gente comprasse 100 reais, não tinha frete. Então, eu sou assim, né? Não sei se vocês são assim. Pega alguma coisinha pra não ter frete. Eu sou assim. Vamos ver. A Viva Color Care. Não lembro da cor, não, tá, gente? Eu vou abrir aqui junto com vocês. Não tá falando que cor que é. Eu vou abrir e vai ser uma surpresa, porque eu também não me lembro qual foi a cor que eu peguei lá. Devia estar na promoção também. Eu peguei pra poder, né? Como eu falei pra vocês, não pagar o frete. Vamos abrir aqui. Tô meio embolada, mas já estou conseguindo abrir. Vamos lá. Eu acho que deve ser algum tom de rosa, porque eu gosto muito, né? Vamos lá. Olha, o meu batom, o dia que eu tive, veio amassado. Abri junto com vocês, gente. Olha aqui. Ó. E eu acabei de abrir, vocês viram, tirando o plástico. Como que será que aconteceu isso, gente? Veio com a pontinha amassada. A tampinha lá dentro tá suja também. Ó. Tá vendo? Também tá suja a tampinha lá. Enfim, como eu falei, era algum tomzinho de rosa. Depois eu vou usar, o dia que eu estiver usando, eu conto pra vocês. E essas foram as minhas comprinhas. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.